Ainda naquela pegada de intercâmbio entre os dois maiores eventos de MMA do mundo, Patrício Pitbull fez uma aposta interessante nos últimos dias. Semana passada, quando Dana White deu a entender que não o conhecia, o duplo campeão do Bellator mandou o seguinte, abre aspas, Tenho certeza que se o UFC e Dana White estiverem abertos, o Bellator me deixaria enfrentar os seus campeões lá. Eu aposto pessoalmente 1 milhão de dólares com o Dana White em mim mesmo. Alexander Volkanovski, campeão peso-pena do Ultimate, logo reagiu, abre aspas, É o dinheiro mais fácil que você vai fazer, Dana White. Vamos fazer isso. Como bem lembrou o Chelsea, o Dana White é um apostador inveterado. Seus problemas em alguns cassinos de Las Vegas são bem conhecidos, inclusive. Então, se tinha uma forma de chamar a atenção do cara, o Patrício foi pelo assunto certo. Claro, só chamar a atenção não adianta. Para o negócio sair, o lado A da negociação, que é o próprio Dana, precisa ter um grande incentivo. E por mais que o brasileiro tenha feito o seu melhor, tenho certeza que ele de fato botaria essa grana, a aposta obviamente não vai cobrir o buraco. Chuck Liddell só foi enviado para competir no GP do Pride porque os japoneses eram os líderes de mercado e porque os mercados são diferentes. O UFC e o Pride não competiam pelos mesmos anunciantes e nem na mesma grade televisiva. McGregor foi lutar boxe fora do UFC porque Floyd Mayweather era o lado A da negociação e porque o UFC embolsou uma quantia irrecusável. Agora, mesmo que Scott Coker topasse ceder o seu lutador número 1, peso por peso para um único evento do UFC, e isso já é um grande C. Por que Dana White faria um pay-per-view em que a palavra belator seria repetida centenas e centenas de vezes para milhões de fãs do UFC quando ele domina 90% do mercado? Sem contar no enorme risco do Patrício nocautear o seu campeão e ir embora trazendo todo esse público para o incômodo vizinho. Pitbull versus Volkanovski também não venderia milhões de pacotes pay-per-view. E o Habib já está com a agenda cheia para os próximos anos. Mas a questão persiste. Sendo o Patrício o maior lutador da história do belator e, para mim, o melhor lutador fora do UFC, há mais alguma chance dele fazer essa transição? Contra atualmente vai ficar difícil. Ele renovou com o Scott Coker em meados de 2019 por múltiplos anos, não foi divulgado exatamente o período, e ele está com 33 anos. E ainda que o Patrício cumprisse essas lutas em tempo recorde, entendam uma coisa. No belator, ele é realeza, tem 10 anos de casa e todos os recordes. Acho praticamente impossível que ele chegasse no Ultimate ganhando mais do que ganha hoje no belator. Esse não foi o caso do Ed Alvarez, por exemplo, que topou um desconto para migrar, e também não vai ser o caso do Michael Chandler caso ele feche. A última possibilidade seria uma troca, como o UFC fez com o One FC, né? Foi o Demetri Johnson e veio o Ben Askren. Lana White simplesmente não conseguia fazer dinheiro com o Mighty Mouse e pensava até em dissolver a categoria até 57 quilos, e o Ben Askren, bem ou mal, é um cara notório no meio. Só que, de novo, o evento americano e o de Singapura não concorrem no mesmo mercado e nem visam o mesmo público. Tem ainda a dificuldade natural da troca. Quem que o belator pediria para liberar o seu maior talento, que ainda tem muitos anos em alto nível? No passado, o UFC liberou de graça Frank Mir, Corey Anderson e Chris Borg, que ainda tinham contrato. Se eles tivessem com essa cabeça, podia juntar uma galera e propor uma troca, um pacotão. Em suma, esse tipo de desafio entre eventos é legal para o fã debater e para a gente gerar conteúdo. Mas como o mercado é hoje, nos Estados Unidos a chance disso sair do papel é zero. A real é que o próximo passo do Patrício Pitbull é defender o cinturão dos penas dentro do GP da categoria que está em curso. O português Pedro Carvalho, que seria o seu adversário no belator 241, que foi cancelado hora antes, logo lá no início da pandemia, cuspiu fogo, abre aspas. Esse cara esteve a horas de levar a surra da vida dele e agora está mais interessado em lutar em outro lugar do que defender o cinturão. O que também não faz muito sentido. Se o cara está buscando Habib Nurmagomedov ou Alexander Volkanovski, não é por receio de derrota, certo? E sobre o cinturão dos leves, vai depender do que o Michael Chandler decidir. Se ele renovar com o belator, a revanche entre eles é certa, né? Há muita demanda para isso. Agora, se ele não renovar, o juditeiro Brent Primos e Patrick Pitbull são os próximos da fila. Nesse caso, se o irmão mais velho for de fato disputar o cinturão, Patrício já avisou que se afasta e abre mão do título. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Nesse caso, UFC versus belator, vocês enxergam alguma coisa que eu não estou enxergando? Do Dana White acordar com um espírito aventureiro e topar que o Patrício venha lutar com o Alexander Volkanovski, por exemplo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem à noite, eu falei sobre Jorge Sampié, que já avisou. Não vai bater 70 quilos para enfrentar Habib Nurmagomedov. Se o russo quiser o seu nome no cartel, terá que fazer adaptações. E aí vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.